Salve pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como colocar essa barra de progresso dentro de uma célula aqui no Excel e repara que essa barra ela tá numa célula à parte e não na célula onde eu tenho um valor. E além disso tem um outro ponto muito importante aqui, repara que se eu colocar algum valor abaixo da minha meta de evolução ele fica aqui com essa formatação condicional, já mantendo a minha barra em vermelho. Então eu vou ensinar pra vocês como que vocês fazem essa barra de progresso e é super simples, super rápido então já se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa o seu like e a gente já vem aqui então pro vídeo. Bom, eu tenho aqui uma planilha à parte onde a gente vai fazer a construção dessa barra de progresso. E eu tenho aqui também uma célula com esse valor em porcentagem e é muito importante que vocês também tenham isso na base de dados de vocês. O que a gente precisa aprender aqui primeiro é uma função chamada rept. Essa função ela repete aquele texto um determinado número de vezes. Então se eu colocar aqui por exemplo um j e tem que colocar entre aspas, já que a gente está especificando o texto, ponto e vírgula aqui 10 vezes. Dão enter e ele vai colocar o j ali 10 vezes. Então essa é a ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui a função rept e no texto eu vou colocar entre aspas essa barrinha em pé. Essa barra em pé, pelo menos no meu teclado, fica do lado do shift esquerdo e ele é o mesmo botão da barra invertida. Então eu coloquei aqui essa barrinha em pé, ponto e vírgula o número de vezes. Ao invés de você colocar na mão esse valor, até porque a gente quer que fique automático, a gente vai escolher a célula que tem a porcentagem. Só que aqui vem um outro porém. Quando a gente fala de porcentagem, a gente está falando de números entre 0 até 1. Ou seja, esse 75% é na verdade 0,75, 50% é 0,50. Então são valores de 0 até 1. Então para deixar com o valor inteiro, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar vezes 100, portanto asterisco 100. Fechou? Dou aqui um enter e ele já colocou então aquela minha barra em pé repetida aqui várias vezes. Mas aí ela está toda bagunçada e se eu arrasto isso aqui para os demais, repara que ele fica totalmente sem formatação. E onde que está o segredo para construir aquela barra? Simples. Você vai selecionar aqui a sua coluna C ou os dados que você usou a função rapt. E você vai trocar aqui a fonte em que ela está e você vai colocar playbill. O segredo é essa fonte. Dou aqui um enter e a gente já tem a barra de progresso. Então conforme eu for alterando aqui os valores, ele vai alterando nessa barrinha também. O que a gente precisa fazer agora então é a formatação condicional. Eu vou fazer o seguinte, a minha evolução está aqui em 50%. Eu vou alterar a cor dessas barrinhas e você precisa alterar a fonte e não o preenchimento, porque lembra que isso aqui é um texto. Vou colocar aqui em vermelho e aí beleza. Já temos aqui então as barrinhas em vermelho. Eu preciso fazer a formatação para colocar o verde. Então eu vou selecionar aqui os dados, vem formatação condicional e a gente vai ter que criar uma nova regra. Quando eu clico aqui em nova regra, ele vai abrir essa caixinha. Eu vou escolher essa última opção, que é usar uma fórmula para determinar quais as células devem ser formatadas. E aqui é super simples. Como eu estou montando uma fórmula, mesmo que seja dentro da formatação condicional, precisa ter o sinal de igual. Isso aqui é uma regra para todas as ferramentas de planilho que você mexer na sua vida. Coloquei aqui o sinal de igual, vou selecionar então a minha primeira célula e eu vou tirar aqui esse segundo S cifrão. Vou manter só no primeiro. E por que só no primeiro? Porque quando ele aplicar a formatação condicional, ele tem que seguir a regra para os de baixo também. Ele não vai mudar as colunas, mas precisa ir descendo as linhas, tá? Então ficou aqui no meu cifrão B2. E aí se ele for maior do que 50%, então eu coloco o sinal de maior que e selecionar a minha célula que tem ali a evolução. Vou colocar aqui então a formatação dele. Ele não tem nenhum formato, eu venho em formatar e novamente, não é o preenchimento, é a fonte que você vai alterar. E aí eu vou colocar este verdinho aqui. Escolho o verde, dou um ok, dou um ok aqui também. E aí todo mundo que está com mais de 50% já vai aparecer para a gente com a formatação condicional. Se eu colocar o Jackson em 50, ele já fica aqui então vermelho. Mas se ele for 51%, ele já aparece aqui para a gente como verde. Essa aula foi super curta. Não esquece então de se inscrever e deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente ensina sobre todas as outras ferramentas de planilha que tem aí no mercado. E eu vou deixar também algumas sugestões aqui nas telas finais. Então por hora é isso e eu vejo vocês na próxima videoaula.